Gente, se liga, viu? Sabe o quadro que eu tenho lá na minha parede? Ó, é esse artista aqui, ó. Aqui ele colocou o cara dentro de uma lâmpada, ó, o pensador. O cara não, o pensador, ó, dentro de uma lâmpada. É mágica. O que morreu de fora? Eu morri de fora de um exercício e aí a amiga não tô se falando porra nem... Não, sabe o que é? Eu tô malhando e a Carla fica, ó, presta atenção. Aqui é pra circunferência anal, nasal, que vai, ó, eu digo, mas eu tô ouvindo nada. Eu quero ficar gostoso, pelo amor de Deus. É, ó, esse movimento aqui, você vai na artéria membriana. Eu digo, me diga só o movimento e deixa ficar gostoso. É o melhor profissional. E aí ela quer dar a aula dela, tipo assim, ó, isso, isso, aquilo... Amigo, contrai tríceps, amigo. Segura seu dolo. Dele lá. Amigo, eu não tô joguinho nada, tá? Tá entrando pro ouvir, tá saindo... Cinco, um, puxa. Dois, cotovelo pra trás. Três, quatro, mais uma. Perfeito. Senhor, me ajuda, senhor. O que é que tá acontecendo? Senhor, me ajuda, senhor. Depois fala, né? Eu fui falar que a banana era gostosa, aí eles que tão mandando de mim. Segura a volta. Três, segura essa volta. Dois, só mais uma. Ok. Ok. Se inscreva. Se inscreva.